Manuela já nasceu guerreira. Ela trava a maior luta que uma pessoa pode ter, a luta pela vida. Com pouco mais de dois meses, a menina está internada neste hospital no setor Vila Nova desde que nasceu. Uma tortura para a Giovana e para o Pedro, que todos os dias vêm ao hospital, mas vão embora de braços vazios. Desde o dia que eu descobri que eu era mãe, eu já senti o amor, aquele carinho e hoje não poder levar ela para casa dói muito, machuca muito. E eu só queria ir só ela comigo. Giovana teve complicações no parto e faltou oxigênio no cérebro da Manu. Desde então, a menina está internada pelo SUS em uma UTI neonatal. Ela precisa passar por duas cirurgias. Uma de traqueostomia, para melhorar a respiração, e outra de gastrostomia, para ela se alimentar. Só que para isso, a bebê precisa de uma vaga em uma UTI pediátrica que não sai. A espera por uma vaga na UTI já dura 45 dias. Foi quando o nome da Manuela foi para a regulação e desde então, nenhuma notícia. O Pedro procurou o Ministério Público há três semanas, fez esse pedido, mas até agora também não tem respostas, né Pedro? Isso mesmo, a gente procurou o Ministério Público, mas não tivemos nenhuma resposta ainda, né? A única resposta que a gente teve foi hoje, que falaram que com cinco dias eles iam estar passando alguma posição para a gente, mais nada. A gente está sofrendo, lutando, mas não tivemos resposta ainda. Manu é a primeira netinha de Dona Maria Juscelene. O coração transborda de dor. Vamos pedindo socorro, pedindo socorro mesmo, que possa nos ajudar, porque é muito doído a gente não poder fazer nada, né? A família segue firme na luta. Giovana não abre mão de um dia sequer da visita. São os melhores minutos da vida dela. Ter Manu ali, agarradinha. A maior vontade de uma mãe é ter a filha por perto. Que horas que isso vai acontecer? Que horas que eu vou poder descer a rampa com a minha filha nos braços? Que horas que eu vou poder sentir a Manuela nos meus braços, levando ela para casa? Só a vaga de UTI que ela precisa, só esse procedimento que ela precisa para ela poder ir embora para casa. Levar para casa, porque isso é o maior sonho, não tem nem como não desejar isso.